Música Salve nação rubro negra, estamos iniciando mais um vlog aqui pro canal Identidade Rubro Negra Então a galera que tá chegando, bora dar moral aqui pro Identidade, tem um botão vermelho aqui escrito, inscreva-se Se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e estoura o dedo no like Para que o Youtube possa estar recomendando Identidade Rubro Negra pro mau número de torcedores de Domingão É isso aí, fala com o amigo, fala com a amiga, fala com a namorada, com o namorado, enfim Trois até a sogra, o que é importante é sempre a interação Vamos bombar nesse vídeo, Bangu e Flamengo, valendo pelo Campeonato Carioca Beleza? Então tamo junto galera, vamos rumo a mais um vlog no canal Música Obrigado. 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 Salve, salve, nação rubro-negra. Terminando aqui o primeiro tempo. Flamengo 3 a 0 no Guanzu. Um jogo realmente muito bom na primeira etapa. E o gramado está um espetáculo. Muito bom também. Algo sensacional. O Flamengo dominou completamente o jogo. E é isso aí. Agora vamos esperar o segundo tempo. Beleza? Então é isso aí. Então... Bora subir esse like. Compartilhe o vídeo. Tamo junto, galera! AGÓRENER FACESira. Eu tenho ofleiro. Abogado a fazer suas regras. Depositiva. O que é isso? 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 O que é isso?